Aí, esse é o DJ melhor da ZN, caralho, o terror das piranhas Aí, esse é o DJ melhor da ZN, caralho Vai mudar o DJ, esse é o DJ, eu tô com a Té Eu tô com o DJ melhor da ZN Taca fogo em Kiki Silve, somente no estelho natário Taca fogo em Kiki Silve, somente no estelho natário Taca fogo em Kiki Silve, somente no estelho natário